Música Oi, oi gente, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo desse jogo que é Rap Soccer Physics Igual ele atualizou aqui porque antes aparecia o nome dele aqui e agora não aparece mais Se não me engano era isso, não lembro Mas bom, vamos começar aqui a jogar Vai, calma Vai, goleiro Ah, goleiro passou pra trás Opa, não, não, perdi Vai, toma, cabeçada Toma, cabeçada Vai, gol contra, gol contra Isso aí, não Vai, goleiro Isso Calma, 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 vai E vai de novo Vai, vai, não, 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 não Não, 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 não Tá muito ruim aqui Bom pessoal, é um aviso sobre a nossa série Pokémon Emerald Eu vou trazer no próximo sábado Porque eu ainda tenho que treinar bastante, né É, porque eu tô falando muito porquê, né Então porquê, continuando porquê, porquê do porquê É, eu fui ficar lutando na liga Um pouco, só pra ver se eu conseguia derrotar, né Mas acabou que eu não conseguia nem passar da terceira pessoa Também porque eu não fiquei usando potions, né Poção Enfim Por causa disso, né Então Como eu não consegui nem passar da É, terceira Pessoinha lá Então eu vou ficar treinando um pouquinho mais Então voltando ao assunto desse jogo aqui Que eu acabei de perder E tá 3x1 É injustiça comigo Porque faz tempo que eu não jogo esse jogo Então tá injusto comigo Jogo tá roubão Jogo tá roubão Jogo tá roubão Jogo tá roubão demais Vai, 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 vai Vai, goleiro Ô, goleiro, tu é burro? Goleiro é burro Calma, calma, vai, vai, vai Não Vai Não pula, goleiro Por favor, meu filho Vai Vai, calma Vai, goleiro É Não foi assim Tão Bom Mas Pra um goleiro até que foi bom, né Então Ah, não, goleiro O que que tu fez, meu amigo? O que que tu fez, meu amigo goleiro? Não Ah, mentira Um voto de silêncio agora Uhul Fiz gol só porque eu fiquei em silêncio Vamos ver É Não, vamos ver se eu ficando em silêncio Vou fazer gol Caramba, eu só vou ficar em silêncio Que eu faço gol Mas, não Eu não quero ficar em silêncio Porque eu quero ficar falando aqui com vocês, né Porque senão vai ficar muito chato E aí eu vou ter que deixar a musiquinha aqui, né Então É, assim é muito chato, né Aê Gol de novo Uhul Cinco pontos Mais um eu ganho, hein Mais um eu ganho Pera, vai, vai, vai Chuta Isso Não Vai, chuta Gol Ganhei Agora eu vou participar do torneio Continua Ah, não Não Sai daqui Que eu vou participar do torneio Ahn Um loquete Um loquete Um loquete Um loquete Um loquete Um loquete É só um loquete Tá Eu ainda não posso ir Provavelmente eu posso vir aqui Ó, B-Level, né Três, dois Hãn Não entendi lá Mas eu Provavelmente o que eu posso vir aqui É o B-Level, né Não sei Então É, vamos B-Level mesmo Caramba Tem tempo Tem tempo Pra fazer gol E eu não sei se online não, hein Mas eu acho que é Que não Mas tudo bem, né Gol Toma Vai ficar defendendo o gol aí E eu faço gol Tenta defender o gol Mas eu faço gol Então não adianta você defender o gol Porque eu vou fazer o gol Nossa, goleiro O que que tu fez, meu amigo? Ô, goleiro Volta pra cá Por please Isso Vai, goleiro Pula, 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 goleiro Pula, pula, pula Por favor Toma Cabeçada do goleiro Calma, 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 calma Vai Isso, gol de novo Do goleiro gigante Que pula muito alto Tá Tá Tô só esperando o momento certo, né Mãe Né, fazer o que? Fiz outro gol aqui É, é 3x1 Eu tô ganhando Eu tô ganhando de 3 Então é isso, né Esperar que eu ganhar Porque falta 20 segundos Então Vamos esperar aqui, né Nossa Ô, encostou a mão na bola, hein Foi falta pra mim Foi falta Foi falta Horrido Ai, tá Poxa Deu uma cabeçada Dentro do gole Né Que por sinal A rede é feita de metal Né Então Né Aí eu dei uma cabeçada E voltei Uhul Acabou E eu ganhei Continua Vão Vão Aí vai O som que tá com uma cabeça De bola No centro Uma coisa assim Que isso Mas já fiz gol de novo Tô fazendo muito gol Nesse vídeo 6 minutos Então tá bom Tá passando muito lento Não Não se atreva Não 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 se atreva Esse jogo tá de mal Comigo muito Gol Gol Porque ele escorregou Botou a cabeça no chão Então Foi gol pra mim Por causa disso Obrigado pela bola Por causa disso Você vai tomar um gol E eu tô ganhando De 3 a 1 De novo Mesma coisa do primeiro Pula agora Achei que ia ser gol agora Tinha que ser gol Ai ai Não pode Não pode Injustiça Comigo Sai Oi Daí é golpe baixo Pode não Ah mentira Como assim Não 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 Isso Consegui Vai 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 Virei o jogo Virei o jogo Ai não É Eu não sei Se foi Virei o jogo Virei a partida Virei a rodada É Virei a rodada Porque Ele quase fez gol Se ele tivesse pulado Com certeza teria sido gol Então eu ganhei por causa disso Será que eu vou ganhar Eu ganhei por causa que eu fiz 6 O que O máximo aqui não é 6 pontos A bola sumiu Mas eu ganhei Continua Vai a final Tô na final Vou ganhar Desse time Que eu não sei qual é Porque eu não vi a bandeira Então eu vou ganhar Por quê? Porque eu sou o melhor Nesse jogo E eu tô no Level B Então eu vou ganhar Por quê? Porque eu tô encostando a mão A mão na bola Deixa eu sair Foi gol por quê? Porque eles vacilaram E ficaram me prendendo Meu gol Então Foi gol Na verdade Eu não sei se o gol É o gol E Quando a gente faz gol É gol No gol Por causa que é gol Não sei O goleiro Fica no gol E quando a gente marca gol Significa que é o gol do gol É Não dá pra entender Nada do que eu falei agora Mas é o gol do gol Que vai no gol Alguém entendeu alguma coisa? Pois eu não entendi Nada do que eu falei Se alguém Continuando aqui Se alguém entendeu O que eu falei É só falar de novo Tipo Comenta aí nos comentários Que tá aí embaixo Nos comenta Comentário Comenta Comentário E o otário Entendeu? Alguma coisa Então aqui Se alguém tá entendendo Tudo que eu tô falando Deixa aí nos comentários E o otário Vai Eita poxa Dou cambalho Não Dou pirueta no ar É isso aí meu Cambalho Cambalhota É quando é na terra Então Dou pirueta no ar Meu carinha Sem ser goleiro E acabou o tempo Eu ganhei Nossa Que rápido Foi muito rápido Tá Ganhei o level B Agora eu posso Espaço 1 Espaço 1 Que é o D Não é Ah não Agora eu tô no level A É mas Bom Eu não vou participar disso Então Vamos ver Versus mate Vamos procurar alguém Pra Eita poxa Eu deixei o nome de Leon Não era pra fazer isso Mas É Deixei assim Mas Vai que eu vou ganhar Ah Ah Daqui agora é online Aparentemente Agora é online Eu acho Venha 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 Vou fazer gol Você é muito bom Mas eu sou mais Eu não sei porque Eu nunca Joguei com você Então Não sei qual é melhor Mas com certeza Sou eu Oh Não vale aí Dar Pesada na cara Não vale E Ah Ganhei Ganhei porque Você vacilou Vai 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 Pula carinha Pula Não Gol de mim De novo Eu disse que eu sou o melhor Aqui nessa 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 partida Não Pula Chuta Vai Leva a bola É Ganhei Porque eu dou um pulão E levei a bola comigo Amigo Uh Ah lá Dei Dei Cabeçada na bola Senão que ela não tava nem no ar Gol de novo Porque ele fica pulando toda hora Deixa eu fazer gol Eu sinto a abertura dele Vai Eita Poxa Quase que ele some com a bola É Conseguiu defender Mas eu já ganhei Eita Poxa Sai de cima de mim Ganhei aqui essa partida Bom pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostados Se gostou Deixa o like Se inscreve Eita Poxa Se inscreva no canal E é isso aí Compartilha com seus amigos E tchau Calma Agora sim Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho